A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nenhum Shokan confia desde minha batalha com Goro. Shiva sempre teve grande respeito por sua opinião. Quando souber que apoia Kotal, ela se unirá a nós. Se esse é o meu dever, eu aceito. Obrigado, princesa. Você é minha amiga ou a consorte dele? Foi ideia minha, Kitana. É para o seu próprio bem. Se conseguir a Shiva, Kotal jurará lealdade a você. Não há elo mais sagrado que esse para um hostec como ele. Lembro de quando cavalgávamos sozinhos. Minha vida mudou como Kanda Exoterra. Ainda bem que você não mudou. Você também não mudou muito, apesar dos anos. Continuo a ser o nobre guerreiro que conheci na corte do Shao Kahn. E agora você é Kahn. Estou surpresa que nenhuma mulher tenha se tornado sua rainha ainda. Muitas tentaram. E falharam, então? Por quê? Nenhuma delas era você. Há rastros recentes que levam a colmeia. Se Shao Kahn estiver lá, será difícil de encontrar. Os túneis não têm fim. Incendiem tudo. Se estiver escondido, será incinerado. Kotal, não sabemos se há mais alguém. Não! Não! Pegue ela! Não! Não! Deus diz então, é verdade? É isso que eu me torno. Coupe sua lealdade à Kitana. Ela foi responsável por nossa morte. Que assim seja. Não trocarei a amizade de Kitana por mais nada. É uma pena que você prefira a servidão. Eu e ela lutamos lado a lado contra Shao Kahn. A opressão dele tem que acabar. Fight. A opressão dele tem que acabar. Fora 1-3, você me impressionou. Tchau. Quando somos chamados para algo maior, temos de servir. Você sangrará por sua traição, Devorah. Esta guia apenas pelo bem da colmeia. Tchau. É melhor fugir, Devorah. Kotal é meu. Fight. Tchau. ... ... Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Há diferença entre medo e respeito. Enfileire eles e execute-os. Tchau. Kodal! Isso é cruel. Nem todos eles lutaram. Há crianças. Você se esqueceu que eles ajudaram Milena a se rebelar contra mim. Esses não são os mesmos Tarkatanhos, Kodal. Um candescente lhes ofereceria a mão, não a espada. Fight. Tchau. 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 O que é isso? O que é isso? Seu coração endureceu, Kotal. O que é isso? 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 O que é isso?